Música Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês como é que vocês podem fazer um snap de engate rápido usando só o que você tem em casa, que vai ser um arame de aço inox, um alicate de ponta redonda, um alicate de corte e você vai poder fazer o seu próprio snap na hora que você não tiver para comprar ou se quiser fazer o seu próprio artesanal e vai ser muito funcional, acompanha a dica aí Bom pessoal, seguindo a nossa dica, eu vou usar esse arame de inox que eu tenho esse aqui tem 1 milímetro, então esses aqui, o ideal é para você fazer um snap grande um snap maior o modelo de snap que a gente vai fazer é esse modelo aqui tanto é que eu fiz esse aqui, ele não é tão grande, eu vou colocar na conta do meu indicador mas é mais para mostrar para vocês o tamanho dá para fazer até menor mas aí você tem que comprar o arame mais fino do que esse aqui entendeu? até para fazer desse tamanho um pouquinho duro tá? então vamos lá eu vou usar o alicate de bico para corte e para a primeira forma porque esse meu aqui, o certo seria de corte esse aqui que eu falei mas como esse aço que eu estou usando é muito grosso não dá para cortar se você quiser também os menores, você pode usar o alicate de bico um pouquinho menor mais fininho um pouquinho mais fininho e o alicate de bico redondo ele é assim que ele é o que dá a forma redonda do arame então vamos lá primeira parte você pode fazer diretamente aqui no arame você vai dando forma mas como ele está meio grande eu vou cortar uns pedaços uns 13 centímetros mais ou menos não precisa muita coisa não porque é pouca coisa até é tantinha aqui vamos dizer que uns vai para fazer vou fazer um pouco maior os quatro dedos vem com o alicate de corte separa vou cortar mais um pedaço que eu já faço mais um é assim deixa de lado está vendo como ele é muito grosso né? mas como é só para exemplos então eu vou usar ele mesmo tá? então a primeira parte qual é? do snap você vai pegar ele aqui assim do tamanho que você vai que você prefere o tamanho maior então eu vou fazer um mais ou menos grande aqui para ter uma noção de como é que você vai fazer aí você pega nessa volta aqui certo? a primeira parte você vai pegar aqui e torce fazendo um L tá? você faz um L certo? aí com o seu alicate de bico redondo o que você vai fazer você vai dar a altura ah eu quero mais ou menos aqui assim certo? vai ser a sua altura você vai pegar e vai torcer opa não sei se dá para pegar legal torcer ó torci e encostei aqui na primeira parede tá? ó tá torcidinho e passei para a primeira parede ok? essa é a primeira parte a segunda parte qual é? você vai pegar encostado a essa parte que você fez a curva né? aqui assim ou até um pouquinho mais para cima se você quiser no mesmo ângulo que você pegou esse aqui ó você vai colocar lá se você quiser medir você só encostar aqui ó e ver a folga que ficou então é aqui que eu tenho que colocar ó pego aqui de novo aqui assim certo? e vou torcer de modo que ele faça a curva para cá vamos lá ó e encoste lá e tem que passar e dar uma passadinha um pouquinho para ele ficar unido tá dando? ele tem que ficar certinho aqui certo? bom aí você fez isso aqui tá? tá quase pronto o seu snap o que você vai fazer? você vai pegar o seu aricate novamente vai encostar aqui certo? vai ó você colocou aqui dentro dele segurando as duas partes segura firme abaixa para cá certo? e agora como é o duro esse que é o problema tá? então as vezes ele corre um pouquinho mas se você apertar bem você consegue você segura firme porque essa perna você vai ter que virar porque vai ser aonde você vai passar a sua isca tá? então vamos tentar virar aqui vai ser difícil mas vamos tentar vou mais lá para dentro para ganhar mais força aí um pouquinho mais conseguir 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 virar vai fazer isso aqui se aqui como no caso essa peça é muito dura ela realmente abre um pouquinho mas você pode dar uma torcidinha que ele volta tá vendo? coloca de volta no lugar tá? assim quanto menor você fizer mais força o snap tem tá gente? já percebi isso ó esse pedacinho aqui levantou mais uma torcidinha tá? aí o que eu faço? corto bem rente esse Lzinho que eu fiz agora tá? vou cortar esse Lzinho aqui vai ficar uma cabecinha não sei se vai dar para vocês pegarem bem tá vendo? uma cabecinha que fica aqui e o lado de cá que passou um pouquinho também corto bem rente pronto ó um pouco maior que aquele que eu fiz né? ó dá para esses grandes assim dá para você usar para é como é que se diz? para fazer chicote de parte de aço né? fica muito bom aqui agora o que eu falei como ele engate rápido deixa eu pegar uma isca aqui como essa daqui é um milímetro ela só vai poder passar em em anzores que sejam grandes né? iscas grandes então vou usar aqui um deixa eu pegar aqui um isso aqui serve para isca artificial para isca artificial de plugue né? ou jumping gig isso vai ó aqui então o que acontece? essa parte aqui você amarra a sua linha né? ou coloca um encaçado de aço se você quiser e na outra parte que você colocou aliás aqui né? onde tem a pedra cabeça você só passa a sua isca ó tá feito tirou? pronto não vai escapar de jeito nenhum porque o aço é muito firme ó tá? fácil né? ó perfeito lembrando fiz esse grande por causa que eu fiz aqui um pequeno tá? tá feito o pequeno deixa eu colocar aqui ó mas pra vocês verem a força que é o pequeno com uma de um milímetro então você faz com um pouquinho mais mais frago ó né? ela fica bem pequenininha posso fazer até menor mas com esse aço não dá menor que esse só com outro aço tá? um 0.7 um 0.6 aí você consegue ó passa fácil ó perna pra usar pra um camarão plug jumping jig que nem eu tô usando aqui ó tá? então essa é a dica que eu dou pra você vou fazer mais uma vez aqui ó ó pegou aqui mediu mais ou menos um tamanho tá? vou fazer maior um pouco esse aqui ver se vai dar ficar mais prático ó torce faz um L fez um L acha o tamanho que você quer tá? vou fazer um grandinho aqui serve até de chaveiro vamos ver se aqui tá bom vamos lá torce em direção ao L sempre direção sempre cruzando ó certo? vou pegar a segunda parte por aqui é mais fácil tá? 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 Tchau. Aqui, terminado mais um, já mudo, né? Ó, pra comparar o tamanho, aqui os três, né? Vamos dar um acabamento aqui, ó. E aí, se você não quiser comprar, você fabrica o seu próprio, tá? Fica essa dica pra vocês aí, então, ok? Um abraço, tchau, tchau. Bom, pessoal, vocês repararam que agora nós temos aí uma nova introdução, tá? É o segundo ano no canal, então, fizemos uma introdução mais nova, tá? Então, pessoal aí, se gostou, clique em gostei aqui embaixo, tá? Se inscreva no balãozinho aqui, você pode clicar no balãozinho e se inscrever. A gente agora tem um aplicativo, tá? É muito fácil. Já postei pra vocês o vídeo, como é que se faz pra vocês baixarem o seu celular. Mas tá aqui na descrição do vídeo também, é só baixar aqui o vídeo e com baixa descrição, vocês vão ler lá. Aliás, lá também tá todos os nossos canais, onde vocês podem estar em contato com a gente, ok? Mais uma coisa, o pessoal tá me perguntando como é que faz pra baixar. O aplicativo, você tem que ir lá no seu celular, colocar lá na barra de busca do seu navegador, app.vc.dicasdepesca no seu navegador do seu celular e aí você já pode baixar, ok? Se for Android, não se esqueça de marcar lá fontes desconhecidas, se você não conseguir marcar ele, não consegue baixar, ok? Um abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri